Esse aqui é um vídeo que a gente tá linkando aqui de um canal, eu pessoalmente gosto muito desse canal, eu sou bem nerd, gosto muito de canais que falam sobre física, química, biologia, psicologia, essas coisas, né? E esse aqui é um canal que eu acompanho já há alguns anos e esse é um vídeo que ele publicou, né, o Veritácio é o nome do canal, inclusive trazendo sobre a tecnologia do computador em si. Ele já produziu materiais sobre várias outras coisas relacionadas à tecnologia, inclusive sobre processadores e tal, né? Mas nesse caso aqui ele tá trazendo sobre computador e porque que os primeiros computadores foram feitos com lâmpada, né? E como é que essa tecnologia das lâmpadas aí, né, conseguiu trazer, como que isso trouxe a gente até onde a gente mora hoje, né? Demos as válvulas lá, né? Você quer acrescentar alguma coisa, synth NOTEIDA. Então, eu não comece, onde não também,atori, algumas coisas. Então eu vou mas também eletrônicos. Você pode pensar de eles sendo arreglados da surpresa desse carbono. Esse fenômeno, chamado de emissão de termoionica, tinha duas vezes sido distinuído por outros cientistas. Ele tem vários materiais relacionados à tese dele e relacionados também a outras coisas que ele aplica aos experimentos e aplica à tese dele, como explicar. Muito legal. Recomendo para quem puder tiver um tempinho, tem 20 minutos. É quase um seu documentário, um mini-documentário. É muito legal, porque esse canal, como o Filipe falou, são altas produções. Dá para ver que tem uma pesquisa muito bem feita também. E o jeito que ele monta, que é justamente ali. Eu achei muito legal. Ele começa com a invenção da lâmpada e de uma descoberta de uma pessoa cientista excitando outra e como que isso foi indo. E aí umas coisas no acaso, outras tentando descobrir como fazer uma coisa. E aí chega lá no ENIAC e chega nos computadores modernos. Então é muito legal. tem bastante coisa que eu não sabia aqui. Se a gente acha que já vi mil coisas, já li mil coisas e aqui nesse vídeo pô, um monte de coisa que eu não sabia sobre o computador, sobre a ciência. Muita coisa também não entendi aqui. Esses elétrons indo para lá e para cá eu nunca entendo. Filipe que é nerd, sabe? Eu não sei nada. Mas recomendo aí. Muito legal ouvir isso. Fica a dica. É um canalzinho bem legal de acompanhar. E é bom para treinar inglês também. O inglês dele é bem líquido, bem tranquilo. Boa.